Seguimos com mais informações. O 11 empresas, e essa é uma informação da área de infraestrutura viária no sul de Santa Catarina, 11 empresas estão interessadas em operar o aeroporto regional Humberto Guizo Bortoluzzi em Jaguaruna. A informação foi dada por integrantes do governo do estado durante uma visita técnica ao terminal. Durante a ação, também foi explicado como vai funcionar o modelo de parceria público-privada e quais vão ser as atribuições do poder público e da empresa que vem ser o leilão. O aeroporto de Jaguaruna atende atualmente a uma demanda regional. Passageiros das regiões de Criciúma e Tubarão usam o terminal como forma de chegar ao principal centro comercial do país, São Paulo. Só que hoje o local oferece apenas dois voos diários e não conta com uma estrutura adequada para um aeroporto. Por isso, o governo do estado tem um projeto para conceder o aeroporto para a iniciativa privada. A primeira tentativa, no entanto, foi sem sucesso. Então a gente foi ao mercado quando aconteceu o deserto. A primeira rodada, a gente foi ao mercado e eles nos falaram que o privado teria que entrar com o alargamento da pista. Era uma imposição e isso se tornaria muito caro. Então hoje mudou esse cenário. Foram feitos os estudos, foram feitas as adequações de edital. O governador Jorginho entrou e falou, olha, o que é que é necessário? E a gente falou, olha, o problema é o alargamento da pista. Ele falou, eu faço alargamento da pista quando for necessário. O edital foi refeito. Outros pontos também fizeram a proposta ser mais atrativa, como um investimento inicial no valor de 10 milhões de reais para reforma e ampliação do local por parte do governo catarinense. Além disso, o estado vai repassar até 800 mil reais todos os anos para manutenção do local durante 30 anos. O prazo que a empresa vencedora tem para administrar e fazer as manutenções necessárias. Acreditamos que lá para março do ano que vem, a gente vai começar então a fazer esse contrato com a nova empresa que assumiu para fazer esse plano de transição operacional, para ela assumir o aeroporto e também já vamos fazer toda essa gestão para que a empresa também faça o plano de gestão de infraestrutura. Até agora, 11 empresas se mostraram interessadas na parceria público-privada, mas só o interesse não garante a participação no leilão. É preciso que essas empresas apresentem presencialmente as propostas no dia 25 de novembro, na B3, em São Paulo. Os envelopes vão ser abertos no dia 28. A proposta com o menor valor vence o leilão. Precisamente hoje o edital prevê que o valor máximo de contraprestação seja de 795 mil por ano e um aporte de cerca de 10 milhões com uma tarifa de 66 reais. O desconto que for dado naquela contraprestação de 795 mil por ano vai refletir também no valor do aporte que o Estado vai dar e também no valor da tarifa. Então vai reduzir tudo. Além das taxas de embarque e desembarque, a empresa que ganhar o leilão vai poder explorar o terminal e conseguir recursos de outras formas. Isso inclui a exploração dos ativos no entorno também do terminal. Então existem terrenos que ele pode fazer a exploração em formas de galpões logísticos, ele pode estar produzindo equipamentos para exploração turística, ele pode estar desenvolvendo eventos, um calendário de eventos. Então existem várias possibilidades sim e aí vai da competência e da criatividade do explorador privado, dele poder otimizar o equipamento como um todo a infraestrutura para ele poder ter receitas que cubram o investimento que ele vai fazer e também permitir que ele tenha uma lucratividade que é o que ele espera também. A expectativa é de que a administração privada possa melhorar a infraestrutura do terminal e aumentar o número diário de voos, incluindo novos destinos. O governo do estado hoje, ele paga 300 mil, em torno de 300 mil por mês para esse aeroporto. Em função da gestão pública, a gente viu que o aeroporto não estava crescendo muito. O privado, ele tem uma liberdade maior na gestão de negócios. E nós tomamos, por exemplo, o aeroporto Florianópolis, que tem um sucesso. Ninguém esperava que o aeroporto Florianópolis chegasse nesse patamar de ser o terceiro no Brasil em voos internacionais. Por quê? É a gestão do privado. É isso que a gente está querendo também para a Jaguaruna.